Quando eu te vi beijando Se você fica com ela Eu vou embora, chorando sozinha Se você fica com ela Eu vou embora, triste pra sempre Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei com ciúmes Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito e chorando Se você fica com ela Eu vou embora, chorando sozinha Se você fica com ela Eu vou embora, triste Pra sempre O amor é a coisa mais linda do mundo Sem ciúmes Não existe Pra poder dizer Eu te amo Eu te amo Se você fica com ela Se você fica com ela Eu vou embora, chorando sozinha Se você fica com ela Eu vou embora, triste pra sempre Se você fica com ela Eu vou embora, chorando sozinha Se você fica com ela Eu vou embora, triste pra sempre Se você fica com ela Se você fica com ela